Olá, eu sou Isabel Moratti, professora e bailarina de dança flamenca do Rio de Janeiro e este é o nosso curso Aprenda a Tocar Castanholas. Tem uma playlist, tá? Essa já é a oitava aula, nona, não lembro. Mas tem a playlist Aprenda a Tocar Castanholas. Eu já tô dando um ritmo, fandango derruelva. Mas antes disso, vamos fazer um aquecimento? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 set Vamos dobrar agora. Agora nós vamos fazer. Um, dois, três, quatro. Golpe, golpe, golpe. Liá, pi, á. Carretilha, golpe, pi, á. Liá, pi, á. Lembrando a nomenclatura. A carretilha é ri, ri, ó, ri. Tá? Golpe na mão esquerda, á. Golpe na mão direita, pi. Uma carretilha na outra, pi. Deixa eu dar um nozinho aqui, que atrapalha, tá? Vai que é rapidinho. Ti. Dois golpes juntos. Tá? Então, vamos continuar com o fondango de ruêlo. Mais na frente, vou botar um pouquinho da música. Então, é. Pi, pi. Repetiram o que eu dei na aula passada? Pi, pi. Pi, pi. Á. Á, liá. Pi, pi. Pi, pi. Á, á, liá. Pi, pi. Á, á, liá. Pi, pi. De novo. Pi, pi. Á, 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 liá. Á, á, liá. De novo. Pi, pi. Á, á, liá. Pi, pi. Pi, pi. Á, á, liá. Continuando. Vai ver se... Vou fazer como se eu estivesse dançando, pra me lembrar. Á, liá, liá. Pi, á, liá, liá. Á, liá, liá. Pi, á, liá, liá. Á, liá, liá. Pi, á, liá, liá. Pi, á, liá. Pi, á, liá. Pi, á, liá. Pi, á, liá. Então é. Então, é um, dois, três, quatro, cinco, ótimo, né? Arie, 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 ar 5, 6, 7, acho que eu errei, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e a, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e a, eu esqueço gente, é muita cronografia, então são 8, a, ri, 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 3, 4, 5, 6, 7, são 7, mas vamos olhar, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então lá, A, B, A, B, A, B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e A, de novo, Isso mesmo, então lá, começa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é 7, De novo, são 7, mais um, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 22, 22, 21, 22, 22, 24, 25, 26, 28, 21, 22, 22, 23, 33, 28, 28, 29, 32, 35, 28, 29, 32, 33, 34, 38,39, 32, 38, F entenderam-se, assim porque se encaixa na minha coreografia, tem outras maneiras de tocar, desde que esteja dentro do ritmo, que esteja dentro do ritmo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu fiz de acordo com a minha coreografia, mas sempre no ritmo o ternário, então vamos tentar de novo P, P, A, Aria, P, 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 A, Aria. Eu vou tentar achar no YouTube essa música. Esse é o Fandango de Ruelva, do Solo Compasso de Fandango. Toda vez que vocês verem um CD no YouTube chamado Solo Compasso, é um CD básico específico para a aula. Eu vou tentar achar e vou colocar, tá? Vocês já iriam se acostumando com a música. Então, última vez. P, P, A, Aria, P, 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 A, Aria, P, 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 A, Aria. Aí são sete Aria, P, P, A, mais um P, P, A. Então, faz um P, Aria. Cada A eu vou contar um, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer a vocês. Finalmente, eu cheguei. O meu canal chegou aos sete mil inscritos. Obrigada a todos vocês. Eu vou pedir que vocês curtam, tá? Compartilhem. Se inscrevam no meu canal. Ativem as notificações pelo sininho. E comentem também. Me digam se conseguiu fazer a carretilha. Tirem as suas dúvidas. Porque quanto mais pessoas curtiram os meus vídeos, mais o YouTube leva ele para as pessoas, né? Vocês já repararam que quando você coloca um assunto ali, é como tocar sevilhanas. Castanholas com sevilhanas. E o YouTube começa a te mostrar. Então, quanto mais curtas eu tiver, é melhor para mim, claro. E é melhor para as pessoas que desejam aprender, tá? Então, e quem quiser fazer aula comigo de dança flamenca e dança cigana, o meu contato está aqui embaixo. Beijo enorme.